Olá, mais um programa classe executiva. Vamos aqui ao nosso mural digital. Incomodar também é uma forma de atingir bons resultados. Quem não incomoda não muda nada, apenas coabita com os erros. É a nossa mensagem de hoje. E para darmos sequência aqui ao nosso trabalho, hoje nós vamos entrevistar o José Augusto Rodrigo Gonçalves, que é diretor da Ciesp. Ainda é piloto de avião, Gonça? Só no simulador de casa. Só no simulador. Vou tomar a liberdade de chamar ele de Gonça, que é um grande amigo também. Já trabalhou com FedEx, FlyTag, ou seja, é um profissional de logística. E hoje está dirigindo uma das entidades mais importantes do meio empresarial brasileiro, que é o Ciesp. Gonça, seja bem-vindo aqui ao Classe Executiva. Eu queria que você falasse um pouco aí para o pessoal quem você é, o que você fez. Eu acho que é mais fácil você se apresentar. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite. É uma honra participar. E, na verdade, eu iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, de logística, muito novo. Eu tinha, como todo garoto, um sonho de criança de ser piloto de avião. E eu consegui chegar, atingir esse meu objetivo. Quantos anos você foi piloto? Olha, eu entrei muito novo, com 20 anos. Eu já estava abrevetado, né? E com 21 anos eu parti para uma missão. Até um pouco, era desconhecido de todo mundo, inclusive de mim, por ser tão jovem. Mas eu tinha que ir para poder obter a experiência, as horas de voos necessárias que precisavam ter. Por quê? Para você, na minha época, como também hoje, para você obter um brevê particular, foi o meu caso, você tem que pagar as horas de voos. Isso não é nada barato. Já não era naquela época. Sim. Hoje, também não é tão diferente assim. Muito bem. Uma vez brevetado, eu e um amigo, nós fomos para o norte do país Serra Pelada. Serra Pelada. Vamos para Serra Pelada. Dois meninos novos. Um dos maiores garimpos do mundo. Exatamente. Uma maior concentração de pessoas que eu já vi assim na minha vida, em busca de um ideal ali. Você lembra que ano foi isso? Isso foi em 81. 81. 81. 20 anos. Eu ia completar 21 anos, porque a minha data de aniversário é dezembro, e quando eu fui para lá, eu fui na época mais ou menos de março a abril. Fiquei lá, era para ficar uns dois meses, três meses, acabei ficando quase dois anos. E você ficou fazendo o que lá? Era impor ou não? Não, não, não. Era completamente diferente. Eu fui para arriscar, desenvolver a minha profissão de piloto. Entendi. Poder fazer as horas de voos necessárias que precisava para você poder galgar, piloto comercial, instrumento, fazer a carreira de um aviador normal, né? E aí o que acontece? Quando eu cheguei em um lugar desse, para mim era muita novidade. Tudo era novidade. Um mundo de gente, aviões de todos os tipos. E eu fui, vamos dizer assim, agraciado com uma pessoa lá, que era o táxi aéreo do Pedro, que era um dos maiores que tinha ali da região. Já de início eu não fui para piloto. porque eles pensaram, bom, mas dois meninos aí, como é que eu, né? Preciso conhecê-los primeiro. Você falou uma coisa que você tem razão. Dois meninos, que é com 20 anos, a gente com medo de sair de casa aí com 20 anos, e olha só, nosso amigo ainda, ser piloto de avião com 20 anos, encerra pelado, hein? E aí eu peguei, comecei, obviamente, eu peguei o que ele tinha para me oferecer naquele momento. Então eu lavei avião, dormi dentro de avião, limpava o avião, e uma semana depois ele começou a voar. Fui voar com ele, aí começou. Aí fui, 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 tirei minha carteira, fui obtendo outras maneiras de poder estudar, e cheguei a comerciar o instrumento, e aí voltei. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui fazer prova numa grande companhia aérea, para engenheiro de voo. Entendi. Essa grande companhia aérea já não existe mais também. Qual que era? Era a VASP na época. VASP. E eu sei que nunca soube do resultado das provas que eu fiz, mas eu sei que eu fui passando por etapa. Fui vencendo cada etapa na empresa, mas nunca fui. Depois entrei num banco que já não existe mais também. Aí a minha carreira praticamente se encerrou em 87. É, você como piloto aprende a conviver com riscos, né? Com riscos. Você acha que ir para a Serra Pelada foi mais um risco ou uma oportunidade? Não, não. Eu acho que para mim foi uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, sabendo do risco que eu ia ter lá. Entendi. Sem dúvida. E você e eu, na minha época, por ser tão jovem, eu tinha que me limitar a somente aquilo ali. Entendi. Sem querer alguma coisa a mais, porque eu não tinha experiência, não conhecia, eu não sabia quem eram as pessoas que estavam lá. Você chegou na humildade ali. É, como todo lugar, né? Você tem que chegar simples para poder aprender. Porque a vida é um aprendizado até hoje. Eu tenho 54 anos e cada dia que passa é um aprendizado. Qual foi o risco que você mais correu na sua vida? Olha, o risco que eu corri mais na minha vida foi agora recentemente. Ah, é? O que foi? Foi, eu tive um infarto no dia 5 de junho. Sim. Agora, recente. Agora há pouco. Agora há pouco. Hoje tu faz... Já está na televisão. Tentando. Pelo amor de Deus, né? Então, eu fui operado no dia 13 de junho. Eu tive que fazer duas mamárias, né? Eu tive um infarto de alto risco. Mas, graças a Deus, eu fui muito bem atendido. Uma pessoa que me ajudou muito, 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 muito. Eu faço questão, inclusive, de sempre poder falar o nome dele, que é o Dr. Chaparini. O Dr. Chaparini foi fantástico para mim, com a minha família. O Dr. Chaparini é um médico muito bem conceituado aqui na cidade do Gonça, que é em Dayatuba. Ok? Um grande abraço aí ao Dr. Chaparini. É uma referência aqui na região. Sem dúvida nenhuma. E eu fui para o Hospital da PUC, onde eu sofri essa cirurgia no dia 13 de junho. Saí de lá no dia 18. E agora estou num processo de recuperação. Estou ainda, vamos dizer, muito recente. Mas eu estou fazendo tudo que o médico pede. Tudo que o Dr. Chaparini está pedindo, eu estou fazendo. E isso muda a vida do profissional, do executivo? Olha, eu... Ainda não deu para pensar? Não, eu acredito que não. Porque eu gosto do que faço. Sim. Eu tenho o apoio total da minha família. Eu tenho um filho de 25 anos, o Murilo, que é uma pessoa que... Que bonito. Que eu tenho, assim... Além de filho, ele foi para mim um grande herói, porque ele que me ajudou nesse momento difícil que eu tive. Do infarto, a minha esposa, a minha sogra, que eu adoro a minha sogra. Essa... Eu também sou fã da minha sogra, não posso dizer nada. É, eu sou fã da minha sogra também. Então, o apoio deles, o apoio da família e o apoio da empresa que eu represento, que eu tenho um orgulho de trabalhar. Hoje você está onde? Hoje eu trabalho no grupo JLJ, que pertence à Nutri Plus, que é um aglomerado de empresas que faz parte do grupo do JLJ. Eu cuido da área toda de comércio exterior, nós temos alguns negócios fora do país, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Uruguai e também na China. Nós temos uma... e agora, recentemente, nós fizemos também um novo projeto no Senegal. Entendi. E você acha que a empresa tem um papel fundamental nesses momentos de dificuldade dos executivos? Como é que você enxerga isso? Ela só tem que ser algo legal, jurídico, só o que a lei permite? Não, 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 não. Sem dúvida nenhuma. Eu tive todo um respaldo, tanto, vamos dizer assim, na parte moral, vamos dizer, como na parte profissional. Em momento algum, a empresa não olhou pelo meu problema de maneira nenhuma. Ficou muito preocupada com o que aconteceu, está me dando todo o apoio que eu preciso para se reorganizar no trabalho. Isso, para mim, faz uma grande diferença. E o que acontece também comigo, com relação ao Ciesp, que você já tinha citado, né? Eu estou me reorganizando com eles, com o pessoal. Como a gente faz parte de um grupo em que nós temos três diretores comigo, os outros dois, eles também fazem parte do... E como é que você chegou no Ciesp? Porque para nós é muito importante entender uma coisa. Ou seja, você tem uma carreira de sucesso com seus altos e baixos, como qualquer pessoa. Claro. Não é? Seus momentos aí de dificuldade. E por que você vai para uma entidade, falasse um pouco do Ciesp, até para a gente entender o que é. Eu acho que isso é importante. E por que nós caminhamos para esse tipo de tarefa? Eu acho que o que é uma coisa assim... Eu brinco muito assim, que às vezes pode ser uma atividade de síndico, sabe aquela coisa? Ninguém quer ser, mas alguém tem que pegar. Entendeu? Então, assim, como é que foi a sua ida para a Ciesp? Falar um pouco do Ciesp também, até para a gente entender o que ele é, qual é o papel dele. Ok. O Ciesp, ele é um braço da Fiesp, né? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o Ciesp é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Para cada... Existem 42 regionais, divididas em todo o Estado de São Paulo. Cada uma contém um número X de cidade para administrar. No caso nosso, aqui de Indaiatuba, a sede é na cidade de Indaiatuba. E nós temos como cidades que pertencem à nossa regional, como Salto, Itu, Capivari, Elias Fausto, Monte Mor, Jumirim. Então, são cidades, grandes cidades pequenas que fazem parte desse aglomerado. O Ciesp, ele tem, obviamente, a função de ser um apoiador ao pequeno e médio empresário. Muitas vezes acham, muitas pessoas acham que o Ciesp e a Fiesp só servem para grandes empresas. Não, não é isso. A gente tem, obviamente, um grupo de pessoas dentro já do Ciesp, que nós temos o NJE, que é de Núcleos de Jovem Empreendedores, que são filhos de empresários que dão dano sequência nos negócios dos pais ou criam-se eles próprios os seus negócios. Nós temos comércio exterior, nós temos parte jurídica, nós temos com uma frequência encontro de negócios em uma determinada cidade, é estipulada uma cidade que queira e tenha potencial para isso, rodada de negócios. Inclusive, esse ano, nós vamos ter agora em Dayatuba, em outubro, uma rodada de negócio voltado exclusivamente para os empresários daqui da nossa região. Porque, muitas vezes, o empresário precisa de um determinado produto e ele não sabe ou não tem consciência de que o vizinho dele aqui pode ter o que ele está necessitando. E não precisa buscar no norte do país ou trazer de fora, porque isso tem um custo. Você acha que o papel do Ciesp também é ligar os pontos? Ligar os pontos. Essa é a grande... E o empresariado enxerga essas representações, Gonça, com a autoridade que lhe convém, ou seja, realmente o Ciesp é um ponto focal onde eles podem usufruir? Como é que está a demanda por isso? Principalmente porque hoje você está numa crise. Exato. E vocês também são uma espécie de representação sindical patronal, não é? Perfeito. Apesar de que essa palavra sindicato hoje não tem mais aquela conotação ideológica, não é? Mas que representa interesses que são os interesses do empresariado. Voltado à indústria. Exatamente. E você acha que isso aí está sendo bem feito? Como é que você faz a análise? Isso, eu acredito que sim, porque veja bem, quando se tem uma data para se fazer os encontros anuais, esses encontros são feitos quase que em todas as 42 regionais que existem. Então, cada uma tem uma data, um número X de empresas âncoras que se inscrevem para poder receber pessoas que vão em busca dos seus produtos, informações, assessorias e modo de dizer. Dos últimos anos para cá, nós obtivemos muito sucesso na nossa rodada de negócio em Dayatuba. Tanto que tem empresas praticamente que participam constantemente como âncoras. Então, isso é importante. Porque a gente vê assim, num país onde a crise se instalou, nós temos que ter criação. Tem que ter uma criação para poder sair da crise ou amenizar a crise que seja. E eu acredito muito o Ciesp, com todo o suporte que nós temos, nós temos grande capacidade de poder ajudar o empresariado. Muito bem, vamos agora a um breve intervalo e voltamos novamente aqui com o José Gonçalves, o Gonça, diretor do Ciesp de Dayatuba. Bom, voltamos aqui ao programa Classe Executiva com o José Gonçalves, famoso Gonça, diretor da Ciesp, ex-piloto de avião. Você ainda é pilota, Gonça? Só no simulador. Só no simulador, está certo. E mal ainda. E mal, é. E vamos conversar um pouco com ele aqui sobre a Ciesp, que eu acho que é uma entidade extremamente importante. Gonça, como é que você chegou no Ciesp? Como é que... Muito bem. Eu, quando eu saí da aviação em 2005, eu já fui direto para o grupo JLJ, que é a Nutri Plus. Sim. E no segundo dia que eu estava, já trabalhando, o meu chefe e a pessoa que eu tenho uma admiração, que é o senhor Inácio de Moraes, que é o senhor da empresa, ele me levou para São Paulo, porque ele era o diretor do Ciesp aqui em Dayatuba. E ele me levou para a Ciesp. E eu nunca tinha entrado na série da Ciesp em São Paulo, e sim já visitado por fora. E eu comecei, assim, a deslumbrar. Já fiz uns contatos no BEREX, que era o Departamento de Comércio Exterior. Área que a gente vai se identificando. E a partir daí, mais dois anos, se deu o mandato do Inácio, encerrou. Já era o segundo mandato dele. Você já estava no Ciesp? Não, não. Eu frequentava o Ciesp, mas eu não fazia parte nem como conselheiro, nem como diretor, não. Nada. Eu frequentava e já tinha uma, vamos dizer assim, uma visão do que era o Ciesp e do que era a Fiesp. Do que são, na verdade. Bom, aí fui convidado para fazer parte de uma chapa. E aí nós conseguimos vencer essa eleição em 2011. Inclusive, eu assumi foi em 2011, no ano de setembro de 2011. 2011 até agora, que se estendeu até 2017. Só que o primeiro ano foi um ano, assim, vamos dizer, de transição. No segundo ano, infelizmente, eu tive uma grande perda, uma fatalidade muito grande. O meu primeiro vice-diretor, porque é formado assim, o diretor titular, que é o meu caso. Aí tem um primeiro vice-diretor e um segundo vice-diretor. O meu primeiro vice-diretor, inclusive ele tem o mesmo nome que o meu filho, tinha o mesmo nome que o meu filho, né? Murilo, que era de Capivari, sofreu um acidente e veio a falecer, infelizmente. Então foi muito difícil aquele ano para a gente poder se recompor e tal. Automaticamente você traz o que era o segundo, passa para o primeiro e aí você tem um conselheiro mais antigo. E às vezes eles não querem, falam, não, não tenho tempo, talvez não tenho como participar. E aí nós trouxemos um segundo, agora recentemente, que veio substituir um dos mais antigos que eu tinha, que era um que participou muitos anos com o Inácio. E aí nós fizemos essa reposição. Mas a gente veio vindo, né, nesses anos, trabalhando com o Ciesp, para desenvolver mais associados, trazer mais suporte. Nós fizemos recentemente, não, há dois anos atrás, nós fizemos uma parceria com os contabilistas daqui de Indaiatuba, onde a gente mantém uma pessoa, uma funcionária nossa, para a emissão de certificado digital. Que hoje no Brasil, todo mundo praticamente precisa de ter o certificado digital na área profissional. A gente tem muito acesso a jovens, né, e é sempre importante, né, o pessoal que a gente traz aqui, contar um pouco dessas histórias que você está nos contando. Mas tem uma coisa que sempre importuna o jovem, que é o seguinte, os cargos de representação, às vezes, dão muito mais dor de cabeça do que boas lembranças. Você recomendaria um jovem assumir um cargo de representação como, por exemplo, uma representação da indústria, alguma coisa nesse sentido? Até um representante de sala, numa graduação, a gente... Não, eu... Você acha que isso conta ponto no currículo? Eu acredito assim, eu particularmente, eu gosto de trabalhar com jovens. Porque o jovem, ele tem uma dinâmica, eles são aquelas pessoas recém-saídas de uma universidade que vem com aquele gás todo. Então, você junta o que eles têm de potencial. Com a experiência que você adquiriu, você torna-se, vamos dizer assim, um bom profissional. E eu acredito que o jovem tem, sim, o que mais, cada dia que passa, num país no qual nós estamos, numa instabilidade, tanta política como instabilidade econômica, acreditar. Porque, se tem um cara que acredita no Brasil, sou eu. Entendi. Eu acredito, acredito muito. E eu acredito que o jovem é a grande mudança. Tanto que a gente está vendo o que acontece hoje no Ministério Público, você vê juízes novos, você vê pessoas em cargos extremamente essenciais para o país, com pouca idade, mas já com uma maturidade. Então, eu acho muito importante isso. Você falou de herdeiros, mas a gente sempre vê um conflito entre o fundador e os seus herdeiros. Ou seja, você tem duas mentalidades que são diferentes e isso gera atrito, às vezes. Sem dúvida. Você acha que o herdeiro hoje, aquele que está, ou não precisa nem ser o herdeiro, aquele executivo jovem, ele está preparado para assumir uma empresa? Ou quais seriam as qualificações que ele precisaria ter para assumir uma empresa num país que é instável por natureza, não é? E numa situação que você sabe como é que é ter empresa aqui no Brasil. Uma coisa muito complicada. Sem dúvida. Ou seja, o que você acha, o que você recomendaria para esse pessoal que está agora assumindo algumas responsabilidades, até dentro de uma empresa ou como executivo de alguma outra empresa, como profissional? Olha, eu vejo hoje em dia o que é o grande negócio, é a competitividade. Sim. Você vê empresas hoje que se, vamos dizer, estaquearam no mercado. Sim. Por quê? Porque elas não tiveram um grau de avanço ou um grau de risco para poder sair da zona de conforto, vamos dizer. E com isso, empresas de outras tecnologias de outros países estão entrando no nosso país. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Globalizou, você passa a ser conhecedor de tudo o que acontece fora. O empresariado hoje, ele tem que ter o grande esforço para poder exportar, ser um grande exportador. E você acha que o empresário brasileiro gosta de correr risco, por exemplo, pegar outras culturas, sair fora do Brasil, com exportação, até com uma abertura de uma filial no exterior? E eu acho que falta muito ainda. Falta muito. Falta muito ainda. Vamos dizer, eu vejo pelo nosso grupo. Sim. O nosso grupo não. O nosso grupo foi um grupo, é um grupo audacioso. Sim. Ele vai, vai para cima, vai conhecer outras culturas e, obviamente, com os pés no chão. Ninguém vai fazer nada na loucura ou por um ímpeto de só de ter que sair, não. Nada disso. E eu vejo no Brasil hoje, também, que falta muito sentido do governo. Entendi. O problema nosso é os encargos que tem aqui dentro. Então, muitas vezes, você tira uma ideia de quanto custa para fabricar uma calça jeans no Brasil e quanto custa para fabricar uma calça jeans no Paraguai. É gritante se você ver a diferença que é isso. Por que eles podem e por que nós não conseguimos fazer isso? Obviamente, são os encargos. Então, muitos empresários brasileiros hoje estão montando fora do país para poder se livrar desses todos encargos que existem aqui. É, eu costumo dizer o seguinte. Dar certo aqui no Brasil é uma coisa muito mais meritosa do que em alguns países que você tem aí fora. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, tudo funciona para que a empresa dê certo. Exatamente. Quando você dar certo lá, é quase que você acabou fazendo mais do que a obrigação. Aqui no Brasil, quando você dá certo, você realmente enfrentou com unhas e dentes uma turma de leões aí que acabam jogando contra a empresa nacional. Agora, ao mesmo tempo, Gonça, você percebe o seguinte. Às vezes, isso é utilizado como uma justificativa para o insucesso. Porque o empresário incompetente tem tudo que é lugar, todo lugar. Mas você não acha que, por exemplo, tem muito empresário aí fora que joga muito a fatura do insucesso nas costas do governo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito sim e aproveita a ocasião, vamos dizer. Ele tem que fazer a diferença, porque, como você disse, o conflito de gerações. Muitas empresas, elas obtêm sucesso porque cabeças novas vêm e... Mas se você tem aquele que é, não, eu sempre fiz dessa maneira e dessa maneira tem que ser, não mudo a minha maneira. Esse daí está com os dias contados. Com os dias contados. Exatamente. Ainda mais num país em que a gente tem uma instabilidade econômica, que a gente não sabe o que vai acontecer em setembro. Não sabemos se continua a presidente ou se não continua. Então, mas para isso o Brasil não pode parar. E o investidor estrangeiro, você acha que ele olha o Brasil como? Uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma grande oportunidade. Nós temos, inclusive, dentro do grupo nosso, um empreendimento, um grande empreendimento... O grupo que você fala é Ciesp? Não, o grupo JLJ. O grupo JLJ tem uma Joy Venture com o grupo chinês, que é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. É a BBCA. Eles estão com um projeto no Mato Grosso do Sul, de uma grande fábrica para a produção de alguns produtos usados na bebida, alimentação, no consumo, de modo geral. Tudo à base do milho. E eu vejo que eles estão investindo, estão acreditando, apesar de toda essa instabilidade, eles estão acreditando no Brasil. Primeiro, porque o Brasil, vamos dizer, já na área da cultura é o celeiro do mundo. Sim. Onde eles estão, a China tem as suas altas e baixas também, só que quando dá uma baixa, ela chacoalha com o resto do planeta. E aqui eles conseguem enxergar que é uma passagem, isso é um momento que nós estamos... Porque o país é muito novo, o país é... Se a gente comparar o Brasil com o resto do mundo... E a democracia brasileira também é muito nova. É muito nova. Nós estamos aprendendo econômica e politicamente a ser Brasil. Exatamente. Infelizmente, eu vejo por mim, eu não vou ver, na minha geração, eu não vou ver essa grande mudança que vai ter o Brasil. Mas eu quero que os meus netos, o meu filho, possam pegar essa parte do país. E para isso, eu vejo que um estrangeiro também, que tem a ideia de vir para o Brasil, ele possa, ele enxerga isso. É, o que a gente tem percebido aí fora é que o especulador tem ido embora. O especulador. O especulador. Mas o investidor estratégico olha para o Brasil do médio para o longo prazo. Exatamente. E no médio e longo prazo vê, como você falou, uma instabilidade que é passageira. Por que que esse tipo de postura, às vezes, é difícil enxergar no meio corporativo brasileiro? Ou seja, você tem muito mais aquela, não gosto muito desse termo, mas aquela situação de olhar para baixo. O que que você acha? Não, e o resultado imediato, né? Ele quer já um resultado imediato. E você acha que a juventude quer o resultado imediato também? Às vezes, ela nos dá a sensação de que ela está mais deprimida com a situação brasileira do que com os mais maduros, né? Exatamente. Eu vejo, sim, que eles querem já... O que você daria para esse pessoal? Olha, eu... Primeiro, eu vejo assim, pessoal. Eu, como uma... Já disse uma pessoa que gosta do Brasil, acredito no Brasil. Acreditem no Brasil. O Brasil é e será sempre um grande país de oportunidades. Não é sair fora, porque a gente vê por aí muitos comentários. Não, o meu irmão mora nos Estados Unidos e está lavando carro nos Estados Unidos. Vem lavar carro aqui, pô. Você entendeu? Mas acredite no país. Invista em cultura em você mesmo. Participe mais politicamente do que acontece no país. Dê mais atenção. Não é chegar naquele dia... Eu não sou de nenhum partido político. Pelo contrário, eu vejo a política como uma grande necessidade nesse país. Mas a gente tem que, cada vez mais, se interessar pela política para poder se livrar de certos oportunistas que têm. Então, isso no Brasil é uma coisa que está em transição ainda. E o jovem tem que enxergar isso. Ele tem que ser mais participativo. Não, às vezes, nesses chamados de sair cara pintada um dia ou outro. Não, ele tem que ser corretamente todos os dias. Uma coisa perene. Uma coisa perene, exatamente. Não uma coisa esporádica, de maneira nenhuma. Muito bem. Esse é um recado que o nosso diretor da CESP aqui de Indaiatuba, do Estado de São Paulo, tem dado aqui para você. Eu agradeço a sua presença, mais uma vez aqui, sempre disposto a conversar conosco. E vamos agora para os próximos programas, ok? Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.